Vitória na estreia de Quim Machado na 2ª Liga como treinador do Desportivo de Chaves. 2-1 foi o resultado frente ao Porto B, à 12ª jornada. Os flavienses inauguraram o marcador à passagem do quarto de hora da primeira parte, má reposição de bola do Bolat, que barra e aproveita para fazer o primeiro para os Chaves. Um zero ao intervalo. A segunda parte abriu com o empate dos Bs dos Dragões, cruzamento de Pedro Moreira na direita, Cleber a cabecear ao segundo posto e a repor o empate na partida. O 2-1 surge aos 64 minutos, Cuca a soltar para Siacabamba, que remata forte para o fundo das redes de Bolat. Os valentes transmontanos regressam assim às vitórias para a Liga, depois de uma série de maus resultados. Veja o resumo alargado desta partida esta segunda-feira, aqui na Sinal TV.